Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de dicas de ouro. E aí, vamos ver a moda? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje eu quero lançar para você, não para mim na verdade, um desafio, mas eu preciso que vocês coloquem. Se esse vídeo aqui de hoje atingir 100 likes, só 100, gente, olha que miséria, eu vou fazer uma semana inteirinha trazendo acabamentos para vocês. Vai ser igualzinho o dia todo dia que eu fiz aquela outra vez, mas isso é só sobre acabamento. Então, cada dia eu vou trazer um acabamento novo e só coisa de alta costura. Ou seja, não faz seu favor, caprichei no like, gente, 100 likes é uma miséria, meu Deus do céu. Eu tenho que estar miserando 100 likes nesse canal de tanto pouco like que eu tenho. Também comenta se você gostar aqui desse vídeo e vamos lá, sem mais delongas. Hoje vocês vão aprender o acabamento. Não é nem o acabamento, na verdade, é uma coisa que você vai levar para a sua vida. Porque você vai aprender hoje a fazer a costura perfeita. Vocês já tinham visto na vida de vocês uma costura em musseline de cedacura no viés sem franzido? Pois é isso que vocês viram hoje aqui comigo. Eu ensinei a vocês exatamente como eu faço essa costura no viés, ou seja, o jeito mais difícil de fazer costura, no musseline de cedacura, que é o tecido mais fino do que existe e ela não fica franzida. Independente da sua máquina, independente de qualquer coisa. O ideal é você usar essa técnica para fazer costuras em godê, por exemplo. Porque a gente sempre acaba cortando, acaba tendo que fazer uma costura no viés, ou na parte central do godê, dependendo da maneira que você cortou, ou às vezes nas laterais, sempre sai uma costurinha no viés aí quando a gente faz sair o godê. Aproveita essa técnica e tenho certeza que você vai amar, porque a costura fica impecável. Bora lá então agora para esse tutorial. Bem, gente, o primeiro material que nós vamos usar é o papel de seda. Eu já mostrei o papel de seda para vocês no vídeo que, inclusive, eu ensinei a fazer da mulagem usando papel de seda. Eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem. O papel de seda a gente vai usar para que a costura fique bem certinha, bem retinha. Então ele é fundamental nesse vídeo, tá bom? Ele vai ser realmente a estrela do vídeo, ele vai ser o truque secreto aqui para a nossa costura ficar perfeita. O que a gente vai fazer com o nosso papel de seda é recortar duas tirinhas de aproximadamente 2 centímetros. Eu recortei duas, porque a gente vai usar ela duas vezes. E agora vamos lá, vou mostrar para vocês o chifão de seda pura, que é o que eu vou usar nesse vídeo. Vocês vão ver a maravilha do tecido e como ele é elástico no viés. Então assim, vai ficar, vocês vão ver, gente. É uma costura que é muito difícil de ser feita normalmente e com esse truquezinho aqui ela vai ficar perfeita. Tenho aqui então dois pedaços de chifão de seda pura. Vou mostrar de pertinho para vocês verem o caimento dele, ó. Tá vendo? Ele é um tecido extremamente levinho. Nossa, esse tecido aqui parece uma nuvem, gente. Eu uso muito ele para vestido de noiva, especialmente para saia. A saia fica maravilhosa. Ele tem uma pequena texturazinha, tá vendo? Ele não é completamente liso, mas ele também é vendido lisinho. Então você compra aí da maneira que você achar mais bonita. Bem, eu vou usar então dois pedaços para mostrar para vocês, para exemplificar uma costura no viés. Eu tinha um retângulo aqui, o fio do tecido está nessa direção, tá? Eu cortei, eu dividi esse retângulo em duas partes, então eu cortei exatamente na direção do viés. Né? A direção do viés é 45 graus do fio do tecido. Então meu fio do tecido está aqui, eu cortei nessa diagonal aqui, ó. Certo? Então eu estou com duas partes cortadas na direção do viés. É exatamente essas duas partes que eu vou juntar na máquina para fazer agora a nossa costura. Bem, eu vou basicamente juntar como se fosse uma costura comum, tá? E vou passar uma costura, vou levar lá para a máquina para vocês me acompanharem. E é exatamente nesse momento aqui que a gente vai usar o papel de seda para deixar essa costura impecável. Lembrando, só uma dica, passem o tecido antes, tá bom? Passe ele bem, deixe ele bem passadinho, para ele não ter nenhum tipo de problema, realmente não franzir nada na costura. E agora sim, vamos lá para a máquina. A primeira coisa, gente, é que eu vou usar esse pezinho aqui, que é um pezinho de... Porque ele tem uma metade, né? A agulha, ela fica bem rente aqui, ó, no ladinho dele, tá vendo? Esse pezinho, ele é o ideal para a gente fazer esse tipo de costura. Ele é bem fácil de ser encontrado em qualquer lojinha de aviamento. Então, coloca esse pezinho aí e vamos lá começar. E a ótima notícia desse vídeo é que vocês vão aprender dois em um. Porque eu vou ensinar também a fazer a costura francesa. A gente vai fazer a costura francesa aqui nesse trechinho. E eu também vou ensinar a fazer a costura perfeita. A costura francesa é aquela que é embutida. Então, para começar, a gente vai deixar o lado direito do tecido para fora. A gente vai costurar como se a gente estivesse deixando a costura aparente do lado direito mesmo. Então, a gente vai começar colocando direito e direito para fora, ou seja, avesso com avesso. Eu vou juntar o início da minha costura. E eu vou colocar apenas um alfinete aqui para que ela não saia do lugar. Pronto. Eu coloquei um alfinetezinho aqui, é só para a costura não sair do lugar mesmo. E agora eu vou pegar a minha tirinha aqui de papel de seda, uma delas, e vou posicionar por baixo aqui da minha costura. Certo? Então, antes de eu colocar isso aqui tudo na máquina, ó, eu vou deixar a tira de papel de seda embaixo e o tecido em cima. E vou passar uma costura bem próximo aqui da minha margem. Sempre, gente, com muito cuidado, tá bom? Fazendo isso aqui com a maior paciência do mundo. Eu vou colocar tudo isso daqui direto lá embaixo. Vou começar abaixando a minha agulha. Depois que eu abaixei a minha agulha, aí sim, eu vou abaixar o pezinho da minha máquina. Ó, vocês podem ver que tá tudo aqui embaixo, tudo certinho. E agora eu vou passar a costura por cima disso tudo com o papel de seda junto. Esse é o truque da costura perfeita. Ó, temos aqui a nossa costura já, a primeira costura pronta. Vocês já podem notar aqui, só por essa costurinha, que não ficou nada, nada, nada franzido. Ó, vocês tão vendo como tá totalmente firme essa costura? Inclusive, eu posso puxar que o papel de seda, ele tá segurando o viés. Ele não tá deixando que o viés fique totalmente elástico, né? E franza a nossa costura. E agora, gente? A gente vai ficar com esse papel aqui no meio? Não vai. O que a gente vai fazer? Remover o papel de seda. E é muito fácil de remover. Começa aqui por uma ponta, tá? Do papel. E vai puxando com cuidado pra não forçar a costura. Até ele rasgar. Primeiro, você vai puxar de um dos lados. Ele vai rasgando sozinho, ó. Só ir devagarinho. Depois que você já rasgou um dos lados, ó, vai sobrar esse outro lado. E você vai puxando a sobrinha, que esse lado sai, inclusive, bem mais fácil. Olha só, gente, a perfeição que já está ficando a costura. Vocês podem ver que ela já não está nada, nada, nada transida. Tá super retinha. Nem parece que isso daqui foi costurado no viés, em um musseline de seda pura. Que é um tecido extremamente, extremamente leve. Bem, fizemos a primeira costura, certo? Lembrando que esse daqui é o lado direito do tecido, que está pra fora. Agora, a gente vai refilar isso daqui. A gente vai tirar a sobra, deixando apenas, não sei, 2 milímetros, 1 milímetro de distância entre o ponto e o restante do tecido aqui, a sobrinha. Então, a gente vai refilar tudo isso daqui. Deixar uma coisa bem, bem fininha. Pra depois a gente virar e terminar essa costura francesa, pra ela ficar realmente impecável. Costurinha pronta. Quem disse que isso daqui foi costurado no viés? Meu Deus do céu, tá muito perfeita essa costura. E, ó, ela já foi refilada. Vocês podem ver que eu deixei muito pouquinha sobra aqui pra cima. Não coloque perto demais do pontinho, senão ele pode se desfazer. Mas tem uma sobrinha aqui considerável. E agora, antes da gente desvirar isso daqui e passar a outra costura, a gente vai passar isso tudo no ferro. O ferro é nosso melhor amigo, lembre-se disso. Então, vamos lá passar no ferro, tanto desse lado como do avesso, pra que a gente possa deixar a costura realmente impecável. E agora, a nossa costura foi passada, está certinha aqui. Ela tá bem ajustada. E a gente vai poder fechar ela pra terminar a nossa costura francesa. E pra isso, a gente vai pegar essa sobra que tá do lado direito do nosso tecido e vai embutir. Ou seja, eu vou fechar um lado sobre o outro. Vou ajustando aqui com o meu dedo até que fique tudo bem certinho, ó. E sobe apenas um pequeno trechinho aqui pra dentro, tá vendo? Que sobra uma... tem uma sobrinha muito pequena aqui pra dentro. E vou passar a costura novamente aqui do lado de fora. Então, a minha costurinha vai ficar embutida. Essa é a costura francesa. E novamente, a gente vai usar o papel de seda pra fazer isso. Então, fiz aqui a minha costura, dobrei ela pra dentro. Vou pegar um pedaço de papel de seda. Vou novamente posicionar o pedaço de papel de seda aqui embaixo. E vou levar tudo isso pra máquina. Pessoal, uma das dicas mais importantes aqui é que a costura fique bem próxima dessa sobrinha de costura. Então, vocês estão vendo que a agulha tá ali, ó. Eu vou passar a costura bem rentezinha aí. Onde vocês estão vendo esse traçado, tá bom? Vou passar a costura bem rente mesmo, pra que isso fique super, super delicado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.